A Previdência talvez necessite de alguns ajustes, mas a justificativa não é que ela esteja quebrada, porque o que eles informam é que tem um déficit na Previdência, ou seja, que ela paga mais do que ela arrecada. Esse número não procede, a prova disso é a falta de transparência em divulgar quanto a Previdência arrecada, porque a Previdência já passou por vários momentos que antigamente era INPS, era INPS, o Cid Moreira, com aquela cabeleira branca dele, falava fraude no INPS, o INPS continua vivo, passou para INPS, continua vivo e hoje é INSS, então não justifica a reforma para falar que ela é deficitária, ela é superavitária com tudo que ela arrecada e ainda ela socorre outros ministérios, manda dinheiro para fora, para portos, enfim, não justifica, ela não é deficitária. Legenda Adriana Zanotto